Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Bom, no vídeo de hoje nós vamos analisar os cinco primeiros meses do governo Bolsonaro, tentando observar os pontos positivos e os pontos negativos, e evidentemente extraindo de tudo isso aquilo que pode conduzir o país, com base, é evidente, na opinião de especialistas renomados para o bom termo. Eu gostaria também de informar aos espectadores e inscritos do canal que eu estou disponibilizando totalmente gratuito aqui na plataforma do YouTube um manual de redação para jovens. Para você que está inscrito, não inscrito, está entrando pela primeira vez, e vai fazer o Enem, tá? É importante você dar uma olhada nas dicas que nós estamos oferecendo para você, o manual de redação para jovens, e aí você fica inteiramente à vontade para fazer uso desse manual e das dicas que nós estamos disponibilizando lá. Dicas de como aprimorar a sua escrita, dicas de como ousar escrever, quais as leituras recomendáveis, tá bom? Fica à vontade. O ambiente, não é? Que tipo de música é mais agradável para fazer uma boa escrita? É interessante demais que você dê uma olhada nesse material e tente colocar em prática as nossas recomendações. Vamos lá então ao nosso vídeo? Hoje já é 3 de junho e claro que é mais do que suficiente para que a gente comece a avaliar o governo, não exigindo que o presidente da república, em apenas cinco meses de atuação, quase entrando já no sexto mês, corrija 16 anos de atropelos provocados pelo governo petista. Isso aí seria até uma atitude criminosa fazer uma exigência dessas, até porque o PT não teve qualquer tipo de precedente na história do Brasil. O que eles fizeram foi absolutamente sem precedentes. Mas eu considero, entre as práticas acertadas do presidente Bolsonaro, fazer uma proposta importante, uma proposta ousada para a Previdência, para a reforma da Previdência. Um outro ponto de vista interessante foi acertar na montagem da equipe econômica. Uma equipe econômica competente, sob o comando de um ministro. Não vou falar sobre a questão do equilíbrio no debate político, porque esse é um problema muito sério que nós temos e que já vem, acho que até mesmo, da própria questão do período da ditadura militar. Nós não tivemos um preparo, a própria ditadura em si, ela fez com que estremecesse bastante as relações entre os diversos grupamentos que estavam disputando ali naquele momento. E logo depois da ditadura não houve uma preparação. A disputa foi centrada na questão econômica. Tanto é que as eleições primeiras, a de 1986, ela tratou a questão da economia, o plano cruzado, todo mundo lembra. E aí o PMDB ganhou a eleição na maioria dos estados e logo em seguida já houve um novo plano e as pessoas começaram a entender que a economia era o cerne da questão. Tudo girava em torno da economia e não da política. Por isso a política passou a ser tratada num plano secundário. E ela deixou de ser núcleo para os debates nos processos políticos eleitorais. Tivemos a eleição de 1988, em que a grande maioria dos prefeitos municipais que se elegeu naquele pleito também estava ligada ao governo federal, o governo Sardin. E finalmente, em 1989, houve uma coalizão de forças, também dessas forças que hoje são consideradas as forças do centrão e garantiram a eleição do então presidente Fernando Collor de Belo. Já no ano de 1994, aqui para finalizar só essa questão da economia, foi o plano real que deu a vitória ao então presidente Fernando Henrique Cardoso. Só para que os senhores entendam que a todo momento, se existe algum atropelo no momento atual, esse atropelo é de natureza política. E por quê? Exatamente porque o país não se acomodou no debate da política. E aí nós vamos agora para o que acontece quando se tenta debater a política. Vai nas redes sociais e você vê que tudo o que se trata de política, ele vai descambar imediatamente para um desacerto, para um desarranjo, inclusive nos grupos familiares, as pessoas brigam, as pessoas encontram imediatamente motivo para ficarem inimigas, até nas famílias. O Petrônio Portela, que foi um governador, senador, foi o homem da missão Portela, já falei bastante sobre ele, foi uma pessoa muito conhecida no Brasil, ele dizia o seguinte, a política, no Brasil, no Piauí principalmente, ela tem uma importância maior do que o amor de política, é maior do que o amor de família, porque pai briga com filho, mulher briga com marido, marido briga com mulher, e filho briga com mãe, e assim sucessivamente. Quer dizer, o amor de política tem mais força do que o amor de filial, o amor familiar. Então é por aí. A política nunca foi algo assim compreendido como importante para se debater no Brasil. Sempre foi a economia que esteve ao centro. Então é por isso que eu considerei importante a montagem dessa equipe por parte do presidente Bolsonaro. Outro ponto foi a colocação, a convocação de militares qualificados para fazer parte do governo. Realmente, pessoas de alto nível, pessoas que têm uma competência acentuada, e isso realmente é importante. Ministro Sérgio Moro, da Justiça, fazer parte do governo, apresentar um pacote anticrime, apresentar um pacote que tenta, de certo modo, frear as organizações criminosas, isso é realmente notável por parte de qualquer governo, que não foi feito até hoje. Você não tem na história do Brasil. Não tem absolutamente nada similar ao que está tentando fazer o presidente Bolsonaro no combate ao crime organizado, no combate à corrupção, e até mesmo, não apenas na questão do enfrentamento físico, mas na colocação de leis, da apresentação de leis junto ao Congresso Nacional. Uma questão do presidente também que eu considero importante, ponto extremamente positivo, é a busca da aliança com o presidente do Senado e com o presidente da Câmara, independente de quem seja. Essas dificuldades de relação com o Rodrigo Maia, com o Alcolumbre, isso são questões da própria política. E eu já falei, quer dizer, a dificuldade que se tem no Brasil de centrar no debate político tem uma razão de ser, tem um histórico, está dentro de um contexto. E é preciso que se avalie esse contexto e o porquê de nós vivenciarmos essa situação. Então, lamentavelmente, existem razões que nos levam a isso. Uma questão também que é da maior importância é essa política que ele faz sem distribuir cargos. Não distribui, não discute, não negocia e vem sofrendo muito com o efeito disso. Agora tem que parar de responder, tem que parar de reagir a essas críticas que não fazem nenhum sentido porque ele é o presidente da República. O presidente tem que sofrer sem reagir. Tem que entender a importância desse cargo. A reaproximação com os Estados Unidos naquilo que isso tem de bom e de ruim. Os Estados Unidos são muito criticados, são muito odiados, mas eles também têm uma importância muito grande para o mundo no só erguimento das economias, na garantia e na geração de empregos, na sustentabilidade da economia do planeta. O êxito que o país, que o governo vem tendo em muitos leilões que estão sendo realizados são seguidores fiéis, os seguidores do presidente Bolsonaro. Nós vivemos nas manifestações do dia 26 e essa base precisa ser mantida porque as pessoas entendem que não é o governo Bolsonaro, não é um partido político, não é um grupamento político, é o país, o governo é do país e isso é mais importante do que o presidente da República. É diferente de culto a pessoas, de culto a partidos políticos. Isso é o que está dentro do contexto dessa percepção. E esse diálogo direto, essa questão da transparência absoluta, que isso é também muito interessante, que foi rompido nesse ciclo administrativo de 16 anos, inclusive que existia toda uma estrutura de transparência que foi desmontada, já finalmente, totalmente desarticulada no final já do governo Temer, que foi o ciclo final dos governos do PT. Agora, os pontos negativos, esse todo mundo já tem visto bastante, essa pouca contribuição que os militares têm oferecido, eles poderiam estar contribuindo mais para o governo Bolsonaro e ninguém entende porquê. Essa questão da desorganização da pasta da educação, que começou com o ministro Vélez, que tem continuidade, não obstante a grande competência do ministro Abraham Traube, não é à toa. E esse papel que ele vem assumindo, eu acredito que deveria ser de terceiro escalão, alguém de outro nível, não o ministro. O ministro tem uma liturgia, exige todo um comportamento de alto nível, e não aquele negócio de guarda-chuva, chuva de fake news, aquilo não é comportamento de ministro. O ministro tem que se comportar. E nisso o presidente tem que ter reuniões sistemáticas, formais, litúrgicas, reuniões que atendam a recomendações para determinados cargos. Não é simplesmente delegar atribuições e deixar que a pessoa fique lá fazendo chicanas com as atribuições de cada cargo. Porque isso aí não faz parte da competência jurídica, da segurança institucional que o cargo requer. Eu acredito que essa parte aí, o Ministério da Educação, peca muito. A celebração do golpe militar, esse primeiro semestre, eu acho que não foi boa, porque o golpe foi um golpe. Foi um golpe. E isso foi ruim para o país, atrasou o país, as pessoas sofreram com isso, famílias sofreram com isso, houve perseguições, houve muita coisa que não foi bacana. Quer dizer, que cada um tenha a sua preferência, que cada um tenha a sua visão, mas que se respeite o todo. Porque o presidente da república, como eu disse, ele é o governo, e o governo é de todos, não é de um. Não é de um partido, não é de um grupamento. Não pode ser tratado de forma ideológica. Finalmente, é um problema sério. Não ter a base governista é um problema, que precisa ser corrigido com a maior urgência. essa questão de bater boca com o presidente da Câmara, essa história da mudança lá da embaixada de Israel para Jerusalém, isso aí não pegou bem, porque a autodeterminação, os países tem lá, o senhor fica lá, é um problema deles, não tem nada a ver com a gente, a gente está aqui. Tem que dar continuidade às 7 mil obras paradas e tem que gerar emprego, tem que fazer o dinheiro circular, porque é na construção civil que circula o dinheiro do pessoal de baixa renda. Então tem que gerar emprego, absolutamente não pode ficar sem a geração de emprego e renda. Então é lutar contra isso, acabar com esses vídeos, essas gafes de vídeos, como aquele do Carnaval, que aquele ali foi uma gaf terrível. Então, para dar certo, tem que formar a base política do Congresso e sem conchavos, como está sendo até o presente momento. Continuar resistindo às pressões do Centrão, resistindo às pressões do PT, deslanchar as 7 mil obras paradas e gerar os empregos que o país precisa para que a população de baixa renda possa voltar a consumir, as empresas possam reabrir as suas portas e evidentemente o país possa ter condições de fluir novamente, como todos esperam. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sininho, aqui no sininho, tá? Grande abraço, Tony Rodrigues, além da notícia, valeu!